E aí patrão, você que é o dono desse Peugeot aqui? Peugeotzinho o que que é? Peugeot 106? É Travega, é Travega, 106? Aí galera, ó, Peugeotzinho aqui, ó, padrão, ó, aí você chega no motor, o que que tem de motor? Tem, é Travega, é Travega, aí galera, ó, é o Peugeot AP, mano, por que que você quis colocar AP nele, não funciona o motor? Não, não, Peugeot é bom, mas quebra, né? AP é vida, é isso aí, o que que tem, o que que já virou esse carrinho aí? Ah, cara, antes de me tirar um probleminha na turbina aí, não tava enchendo mais 0,5, virei 10,4, mas consegui resolver, vamos botar ali pra ver agora, quando quer, botar pra moer agora É isso aí galera, Peugeotzinho, ó, Peugeot, veda E aí, todo mundo tá impressionado, achando que já viu de tudo, e as adaptações, foi fácil, como é que foi? Cara, assim, foi por acaso, entendeu, a gente, ocorreu uma quebra aí com o motor antigo, aí de bobeira na piscina, tinha uma caixa de Peugeot lá, tinha um bloco de AP, a gente começou a ver, começou a olhar, prende dali, prende de lá Câmbio é... Câmbio é arranque, câmbio, embreagem, volante do motor, tudo de Peugeot Só o motor que é AP? Só o motor que é AP Então não foi tão difícil, foi difícil? Mas assim, a transposição do AP ainda é melhor do que o original O motor é mais leve Top Na rua ficou bom pra andar? Foi lindo É É isso aí, então se você trombar ele, toma cuidado que... O cara é forte Que o bicho é forte É isso aí galera, todo mundo tá impressionado? Top, hein? É isso aí galera, só artista Aí galera, ó Peugeot com o motor AP, essa é nova Aí ó, Rio de Janeiro Tá aqui no Rio de Janeiro Na RJ Racing Sendo campeonato de arrancada Lotado, ó Sãozeira O nosso muito obrigado, a única performance, a única performance Ó o palão aí, ó O stand completo pra você aqui No evento da Bahia 0-21 a lista Turbão Esse aqui é o irmão dele Esse aqui já é a Piradão 7-1, o sumário na esquerda 7-6, o boiado na direita 10 São os irmãos aí, ó É isso aí galera É só coisas diferentes Esse aqui Chevette E aí velho OHC Carburado Marajó GTI G5 É louco Então é isso aí galera Mais um vídeo pra você Sendo pro Rio de Janeiro É nóis Encerramos o vídeo aí E o pau, ó Encerramos nada Tem mais um aí ó É o Lada Sol diferente Uau